Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente consegue calcular usando o Excel pontos sobre a fronteira de variância mínima e construir o gráfico dessa fronteira. Nós vamos usar alguns resultados que nós derivamos teoricamente e nós vamos implementar no Excel assim como nós fizemos para o caso do R. O nosso exemplo vai ser o mesmo exemplo que nós usamos para derivar a fronteira de variância mínima no R, então é um exemplo no qual eu tenho três ativos cujas rentabilidades esperadas são 4,2%, 0,15%, 0,2%. Essa rentabilidade pode ser, por exemplo, uma rentabilidade no período de um mês e eu tenho uma matriz de covariança entre essas rentabilidades esperadas. Então o que a gente vai tentar derivar aqui, primeiro, qual que é a carteira de ativos de variância mínima? Segundo, para diversos níveis de rentabilidade, qual que é a carteira de ativos que dá a menor variância atingindo esse nível de rentabilidade? E terceiro, com base na resposta anterior, a gente vai construir a chamada fronteira de variância mínima. Ao longo desse exercício vai ser conveniente para a gente se referir a intervalos de célula no Excel nomeando esses intervalos de células, as fórmulas vão ficar mais claras, vai ficar mais fácil digitar muitas fórmulas. Então eu vou querer nomear, primeiro, esse vetor aqui que contém as rentabilidades esperadas dos T ativos como R-ESP, rentabilidades esperadas. Vamos nomear a nossa matriz de covariança como M-Cov. E daqui a pouco a gente nomeia coisas novas também. Vamos fazer o primeiro exercício de calcular qual que é a nossa carteira de variância mínima. Então para isso nós vamos usar uma fórmula que nós já havíamos derivado no nosso vídeo teórico. E essa fórmula dizia o seguinte, que a nossa carteira ótima vai ter os pesos dados pelos n primeiros elementos do vetor que resolve esse sistema de equações que aparece no quadro de vocês. Então é esse vetor aqui que resolve esse sistema de equações. Então esse vetor que eu estou chamando de ZM é o nosso vetor de incógnitas. E o sistema de equações é uma matriz AM vezes esse vetor ZM tem que ser igual a um vetor BM. Quem que é a matriz AM? É duas vezes a nossa matriz de covariança. A crescida de uma coluna de N componentes iguais a 1 à sua direita. Uma linha de N componentes iguais a 1 abaixo dela. E completando, eu preciso N mais 1 componentes em cada uma das minhas. Uma vez que quando eu acrescentei uma linha e uma coluna, a minha matriz passou a ser N mais 1 por N mais 1. Eu vou completar essa matriz com um zero aqui. E o nosso vetor BM é um vetor cujos primeiros N componentes são todos iguais a zero e o último componente é igual a 1. O vetor ZM, resolvendo esse sistema de equação, o nosso vetor ZM é a inversa da matriz AM vezes BM. E os N primeiros componentes do vetor ZM vão ser exatamente os pesos dos ativos, 1, 2, até N. Na nossa carteira de ativos, o último componente vai ser o multiplicador de lagrante. Então, vamos aplicar esse resultado no nosso Excel. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aquela matriz AM. Então, aquela matriz AM, ela tinha inicialmente duas vezes a matriz de covariança, duas vezes MCOV. E isso aqui é uma fórmula matricial. Eu estou falando duas vezes uma matriz. Sempre que eu insiro uma fórmula matricial, na hora de inserir a fórmula, eu não posso clicar só Enter. Eu preciso clicar Ctrl Shift Enter. Aqui ela inseriu duas vezes a nossa matriz de covariança. E ela estava rodeada por uma coluna de uns à direita, uma linha de uns abaixo. E completando essa matriz, eu tinha o número zero completando essa matriz. Vamos dar um nome para essa matriz. E essa matriz a gente pode chamar exatamente como a gente estava chamando na nossa formulação teórica, AM. É a matriz dos pesos N. Bom, vamos agora criar um vetor beta N. O vetor beta N era um vetor cujos N primeiros componentes, aqui no nosso caso, N é igual a 3. Então, os três primeiros componentes eram iguais a zero. E o último componente era igual a 1. E o vetor ZM é o vetor que eu vou encontrar, né? Vou encontrar para resolver o meu sistema. No Excel, para fazer isso, o que eu vou fazer é eu vou multiplicar o inverso da matriz AM vezes o vetor BN. Para multiplicar duas matrizes, eu uso a função matriz multi do Excel, que é uma função que vai ter dois argumentos, matriz 1 e matriz 2, eu vou multiplicar essas duas matrizes. A primeira matriz é o inverso da matriz AM. Então, eu vou usar uma função, matriz inverso, para calcular o inverso da matriz AM. Agora sim, eu coloco como argumento AM. Então, eu calculei o inverso da matriz AM. Isso daqui eu vou multiplicar pelo vetor BN. Eu não havia dado o nome ao vetor BN. Deixa eu dar o nome ao vetor BN antes de entrar essa fórmula. Esse vetor aqui a gente vai chamar de BN. E agora vamos entrar a fórmula novamente. Então, aqui eu vou ter matriz multi e matriz inverso AM vezes PN. Isso aqui é uma fórmula matricial, de novo, na hora de entrar essa fórmula eu dou CTRL, SHIFT, M. E achei aqui o meu vetor ZN. Os pesos de cada uma das carteiras na minha carteira de variância mínima são os três primeiros componentes. Então, eu vou escrever aqui esses pesos. O peso da carteira A é o primeiro componente dessa carteira. Os pesos consequentes e subsequentes são os mesmos componentes. Vamos chamar esse vetor de pesos aqui de W, que era a sigla que a gente estava usando para pesos, C de carteira, V de variância, M de mínima. E está aqui o nosso vetor de pesos. Agora vamos calcular, associada a essa carteira de variância mínima, rentabilidade esperada. Vou colocar aqui rente esperada. Vamos calcular a variância dessa rentabilidade e o desvio padrão. Desvio padrão. Então, a rentabilidade esperada, eu vou colocar aqui embaixo assim, tá? A rentabilidade esperada, o que é? Bom, a gente sabe que é a soma do produto dos pesos, né? Da carteira de ativo, vezes, tá? Os respectivas rentabilidades esperadas, tá? O Excel tem uma função que calcula isso automaticamente, que é a função somar produto, tá? Ela vai ter por argumento dois vetores, que ela vai multiplicar os etians de cada vetor componente a componente. Então, eu vou colocar somar produtos, W, C, V, M, né? Os pesos da carteira de variância mínima, tá certo? Vezes o vetor de rentabilidade esperada. E aqui está a nossa rentabilidade esperada, 2,5% aproximadamente, né? A variância, como que eu calculo a variância? Bom, a variância, eu vou pegar o meu vetor de pesos transposto, transformado em um vetorinha, multiplicar pela matriz de covariância e pós-multiplicar esse resultado pelo vetor de pesos novamente. Então, eu vou ter que fazer dois produtos matriciais, eu vou usar duas vezes aquela função que a gente já usou, matriz multi, né? Então, matriz multi, tá? Agora, primeira coisa, eu vou ter que multiplicar o transposto do vetor de pesos, né? Eu vou multiplicar duas, vou usar duas vezes essa função. Deixa eu colocar aqui matriz multi novamente, tá? E agora sim, né? Primeira coisa, vamos calcular o transposto do vetor de preços, tá? E para fazer isso, eu uso a função transporta, W, C, V, M, né? Tá certo? O vetor de pesos da carteira de variância mínima, tá? Isso daqui vai ser o primeiro termo a multiplicar, e eu vou multiplicar isso daqui pela minha matriz de covariância, M-Cov, e o produto, né? O resultado desse produto, eu vou multiplicar mais uma vez pelo vetor de preços, agora sem transporte, tá? Então, fazendo isso, eu vou obter a minha variância, que é aproximadamente de 0,5%, né? E o desvio padrão é simplesmente, né? A raiz quadrada dessa variância, tá aqui o nosso desvio padrão, aproximadamente 0,7%. Então, a gente obteve, né? As principais características da carteira de variância mínima, né? Os pesos de cada um dos ativos, o ativo A tem peso de 44%, aproximadamente, o ativo B de aproximadamente 37%, e o ativo C um peso de aproximadamente 19%, né? A rentabilidade esperada dessa carteira vai ser de 2%, 2,5%, aproximadamente, a variância de 0,5% e o desvio padrão de 7,3%, aproximadamente. Agora, vamos calcular a carteira de variância mínima condicionada, né? Ou seja, eu vou criar aqui um modelo que a gente fornece a rentabilidade, tá, esperada, que eu quero que a nossa carteira de variância mínima tenha, tá? E ela vai calcular, tá, a carteira ótima, tá? Então, vamos já colocar aqui, vamos imaginar que a nossa rentabilidade esperada, requerida, ela seja de, digamos, 9%. Então, algum valor que seja suficientemente superior, tá, à rentabilidade esperada da nossa carteira de variância mínima. Porque eu vou querer usar esse resultado mais pra frente. Mas eu vou deixar modelado isso, né? A gente pode mudar esse parâmetro a qualquer momento. Vamos chamar essa célula aqui, tá, de RST, RQ, né? De rentabilidade esperada, requerida, tá? Se a gente faz referência a ela, vai usar essa expressão aqui. Bom, e o que nós vamos usar? Nós vamos usar uma fórmula que nós já vimos, né, na nossa aula teórica, que consiste no seguinte. Consiste em encontrar o vetor que resolve esse sistema de equações lineares, tá? Uma matriz A vezes uma matriz E igual a matriz B, tá? No qual a matriz A, o que que é? Mais uma vez, eu tenho duas vezes a nossa matriz de covariância, tá? E ela novamente está codeada, né, por vetores. Só que agora ela tem dois vetores nas suas colunas à direita e dois vetores iguais, né, nas suas linhas abaixo, tá? O primeiro vetor que eu vou colocar como coluna extra é um vetor que tem as centabilidades esperadas de cada um dos ativos e o segundo vetor que eu vou colocar como uma linha extra é um vetor de N componentes com todos os componentes iguais a 1, tá? E eu vou fazer a mesma coisa em termos de linhas, né? Aqui eu falei linha, mas eram colunas, né? Eu coloquei uma coluna extra com componentes iguais a centabilidade esperadas e uma coluna extra com os componentes iguais a 1, né? E agora eu vou colocar aqui uma linha extra abaixo da nossa matriz, tá? De vetor com N componentes iguais a centabilidades esperadas e um outro vetor com N componentes iguais a 1. Como a minha matriz resultante vai ter duas colunas a mais e duas linhas a mais ela vai ter N mais 2 componentes. Para completar essa matriz eu vou ter que colocar uma matrizinha 0 por 0 aqui de 4 componentes, tá? Essa é a nossa matriz A. E a nossa matriz B vai ser um vetor cujos N primeiros componentes são iguais a 0, tá? O componente de ordem N mais 1 vai ser igual a nossa rentabilidade esperada rentabilidade que eu quero que a minha carteira de ativos tenha, né? E o último componente vai ser igual a 1. Quando eu resolvo essa equação, tá? Eu acho o vetor Z, os N primeiros componentes do vetor Z vão ser os pesos da minha carteira ótima. E os dois últimos componentes vão ser dois multiplicadores de Lagrange. E para resolver Z basta eu multiplicar, né? O inverso da matriz A vezes o vetor D, tá? Então vamos fazer isso no Excel. Primeira coisa, vamos montar a nossa matriz A, né? Não, mas a M, tá? A nossa matriz A. Ela é uma matriz cujos primeiros 3 por 3 componentes são simplesmente, são simplesmente o dobro da nossa matriz de covariância, né? Então vou colocar aqui duas vezes M-Cov, vou dar Ctrl-Shift-Enter para entrar a nossa fórmula matricial, tá? Aqui o dobro da nossa matriz de covariância, tá? Eu vou acrescentar uma coluna à direita dessa matriz, que é uma coluna com o nosso vetor de rentabilidade esperada, né? Então vou colocar aqui RASP, tá? Inserir como uma fórmula matricial, tá? E vou colocar uma linha também, né? Com essa acentabilidade esperada. Então vou colocar aqui Transpor-RASP, Ctrl-Shift-Enter, porque é uma fórmula matricial. Vou acrescentar, tá? Um vetor contendo só uns, tá? Coloco um do Ctrl-Enter e ele completa a coluna com uns, tá? Colocar uma linha também só com uns, tá? E completar a nossa matriz, né? Com zeros. Essa aqui é a nossa matriz A, tá? Eu vou inserir... Células aqui para ficar mais espaçada a nossa planilha, tá? O vetor B, ele tem os três primeiros componentes, são zero, todos eles, né? O penúltimo componente é a nossa rentabilidade esperada, que a gente estava chamando de RASP, igual a RASP RQ, né? Rentabilidade esperada requerida, tá? E o último componente é igual a 1, né? E o vetor Z, né? Vai ser igual, né? Ao inverso da matriz A vezes o vetor B. Então, eu vou pegar matriz, a função matriz multiplica, matriz inverso da matriz A, né? E isso eu vou multiplicar pelo vetor B. O vetor B eu não tinha dado nome para ele, né? Vamos dar um nome para o vetor B aqui. Vamos chamar esse carinha aqui, simplesmente. Eu não posso chamar só de B, porque se eu chamar só de B, vocês vão ver, se eu colocar B aqui, o que ele vai fazer é selecionar a coluna B. Ah, não, ele aceitou. Então, não tem problema, não. Pensar que ele ia tratar errado isso aqui, ele tratou certo, então pode usar a letra B para dar o nome mesmo. Então, vamos aqui. Eu vou colocar aqui. Então, isso aqui é igual a matriz multiplicar, matriz multi, né? O inverso, matriz inverso da matriz A, né? Vezes o vetor B, tá? Ctrl, Shift, Enter. Tivemos algum probleminha aqui. E o problema é que a gente não tinha nomeado a matriz A, né? Então, eu vou chamar essa matriz toda aqui de A, tá? Vou dar o nome A, tá? Agora sim ele calculou o nosso vetor Z, né? Notem, né? Que nessa solução de carteira de variância mínima condicionada, um ativo vai ter que ser vendido a descoberto, né? Que é o ativo B, né? Vou colocar os rótulos aqui, A, B, Ah, não. Vamos colocar os rótulos, já vou colocar os rótulos em outro lugar, já estão aqui, né? Vamos pegar só os três primeiros componentes. Os três primeiros componentes são os pesos da nossa matriz. Então, vamos chamar esse vetor de pesos aqui, né? De W, carteira de variância mínima condicionada, tá? C, V, M, C, tá? Só pra gente ter aquela medida novamente, tá? E, então, agora nós temos aqui os pesos. Vocês podem ver que nessa carteira aqui, tá? O ativo B vai ser vendido a descoberto, né? Então, vamos calcular agora, tá? Aqueles itens que a gente estava querendo calcular. Rentabilidade esperada, variância mínima, variância obtida e desvio padrão da nossa carteira. Rentabilidade esperada. Variância, variância, que desvio padrão da nossa carteira. Deixa eu ajustar a coluna aqui pra ela não ficar, pra os rótulos continuarem visíveis, tá? E a rentabilidade esperada, o que que ela é? Ela é, eu obtenho com a forma somar produto, né? Os novos novos, nossos novos pesos, C, carteira de variância mínima condicionada, tá certo? Vezes as nossas rentabilidades esperadas, né? RESP. Tá aqui, né? Nossa carteira de variância é, a variância da nossa carteira, da rentabilidade da nossa carteira, vai ser matriz multiplicar, né? Matriz multiplicar mais uma vez. do transposto, transpor, né? Dos nossos pesos, WCVMC, os pesos da carteira condicionada, vezes a nossa, vezes a nossa matriz de covariança, MCOV, né? Isso aqui multiplicado uma outra vez por WCVMC. Então, eu vou ter uma rentabilidade esperada de 9%, que era esperado, porque eu calculei para a rentabilidade ser 9%, tá? Mas aqui está a menor variância que eu consigo obter, nesse caso aqui, que vai ser uma variância de 4%. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada disso, raiz desse carinha aqui, 2,17%. Bom, se eu quiser calcular, tá? A carteira de variância mínima para outras rentabilidades esperadas requeridas, basta eu mudar essa célula no qual eu estou informando a rentabilidade esperada requerida. Então, se eu colocar aqui 6%, por exemplo, né? Os pesos vão mudando, tá? Se eu colocar 1%, vão mudando, né? 2% e assim por diante, né? Em particular, né? Se eu colocar a nossa rentabilidade esperada igual à rentabilidade da nossa carteira de variância mínima, eu espero, né? Obter, tá? Os mesmos valores aqui, né? A variância igual à variância da carteira de variância mínima e o desvio padrão igual ao desvio padrão da carteira de variância mínima, tá? E o que deu certo, né? Então, vamos voltar aqui uns 9%. Então, a gente tem o modelo para calcular a carteira de variância mínima para qualquer rentabilidade esperada que você nos forneça. Bem, nós já temos dois pontos sobre a nossa fronteira de variância mínima, né? Mas, o que vai acontecer é que nós vamos querer diversos pontos sobre essa fronteira para poder desenhar o gráfico dessa fronteira, né? Então, claro, né? Que a nossa carteira de variância mínima é um ponto sobre a fronteira de variância mínima e essa carteira de variância mínima condicionada que a gente obteve também é um ponto sobre a nossa carteira de variância mínima. mas eu queria, né? Uma curva, né? Da fronteira de variância mínima eu vou precisar de diversos pontos, tá? Eu vou fazer isso de duas maneiras alternativas, tá? Quando a gente fez no R a gente fez de três maneiras alternativas mas eu vou pular uma das maneiras alternativas aqui, tá? Para a gente porque no Excel pode ser mais ou menos complicado, né? Implementar todas as maneiras alternativas, tá? A primeira maneira alternativa que eu vou fazer eu vou calcular, tá? Eu vou listar, tá? Um os diversos valores de rentabilidade esperada requerida e vou calcular de acordo com o modelo que a gente acabou de produzir, tá? O desvio padrão associado a essa rentabilidade esperada requerida Como é que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou colocar vou começar aqui com uma rentabilidade esperada requerida relativamente alta de 13%, tá? Eu vou fazer ela variar em 100 unidades até menos 2%, né? 13% menos 2% menos menos 2% é 15% Eu quero variar em 100 células então eu vou tirar dessa célula inicial passo a passo eu vou tirar 0,15% então vai ser vou pegar essa célula e vou subtrair 0,0015 que seria 0,15% se eu fizer isso para as próximas 100 células até a célula 134 a última célula vai ter o valor que a gente queria de menos 2% Então aqui é só colocando aqui o intervalo de rentabilidades esperadas e aqui eu vou usar no nosso primeiro recurso eu vou usar um recurso do Excel que é conhecido como tabela de dados é o nome que o Excel dá eu não sei se é um nome muito feliz mas é um tipo de uma ferramenta de simulação eu quero saber qual que vai ser o resultado desse desvio padrão quando a nossa rentabilidade esperada varia de acordo com o que está nessa coluna então eu vou colocar nessa célula que está à direita uma casa para cima e uma casa à direita da primeira célula dessa coluna que eu acabei de desenhar eu vou colocar aqui que isso aqui tem que ser igual ao meu desvio padrão esse curso não é muito intuitivo mas ele é poderoso então eu quero dizer o seguinte para o Excel eu quero que você calcule o resultado dessa célula aqui 74 mas fazendo variar a célula L26 que é a célula que tem aqui a nossa rentabilidade esperada de acordo com esses valores aqui que vão de 13% até menos 2% o que eu vou fazer eu vou selecionar todo o intervalo que contém os valores de rentabilidade que eu quero que o Excel faça variar e que contenha aqui que contenha também uma célula que faz referência ao nosso desvio padrão e vou usar vou então no Excel vou usar aquelas entre as guias aqui eu vou para a guia de dados da faixa de opção de dados venho aqui em teste de hipóteses e vou selecionar tabela de dados essa tabela de dados é exatamente para fazer a simulação essa tabela de dados que eu estou construindo ela só tem dados para serem simulados em uma coluna em uma coluna eu não tenho dados a serem simulados em uma linha então vou fazer a simulação variando apenas os dados que estão na primeira coluna dessa tabela então vou entrar aqui célula de entrada da coluna e vou colocar quem que eu quero que célula que eu quero que varie de acordo com a primeira coluna da minha tabela essa célula aqui que está que é a célula que contém a nossa rentabilidade esperada requerida eu dou ok e o Excel faz o que ele faz ele roda esse modelo que a gente montou aqui em cima para todos os valores que estão aqui e reproduz esses valores aqui então aqui eu tenho uma tabela cujo a primeira coluna representa rentabilidade requerida rentabilidade esperada e a segunda coluna representa variância mínima variância mínima essa primeira linha dessa tabela aqui ela é enganosa porque ela não está dizendo muita coisa ela só foi usada para a gente montar aquela tabela o que a gente pode fazer se vocês quiserem vocês podem ocultar essa linha aqui quando eu oculto essa linha parece que eu tenho uma tabela bem comportada e eu posso pedir para o Excel construir um gráfico disso aqui só que eu vou querer um gráfico com os eixos trocados não tem problema eu vou selecionar então esse intervalo com a rentabilidade esperada variância mínima todas as células que eu tenho vou pedir para ele inserir um gráfico então vou falar inserir gráficos e eu vou querer um gráfico de dispersão mas eu vou querer que seja com linha suave vocês podem usar linha suave ou linha retas porque o nosso gráfico ele tem bastante pontos eu vou usar linha suave aqui por hora ele está construindo esse gráfico um pouco diferente do que a gente queria porque ele está com os eixos trocados então o que eu vou fazer aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui o nosso gráfico e vou clicar com o botão direito nele e vou aqui em selecionar dados aqui em selecionar dados eu tenho aqui um vetor de dados que está escrito variância mínima eu vou pedir para ele editar e o que eu vou fazer é que eu vou mudar as colunas os valores x vão virar valor y e os valores de y vão virar valor de x então vou selecionar essa fórmula aqui vou dar um ctrl x deixa eu fazer de uma maneira que fique mais fácil para vocês os valores do x estão na coluna c33 na coluna c c33 até c134 e os valores do y estão na coluna B então vou selecionar aqui a coluna B de B35 até B134 vou apagar o que tinha antes senão ele vai fazer bagunça vou colocar de novo aqui de B35 até B134 agora sim ok eu não vou dar nome nenhum para a minha fronteira de nome da série vou deixar em branco aqui vou dar ok acho que dá certo vamos ver o que acontece vamos dar ok e ver o que aconteceu com o nosso gráfico ele estava lá embaixo agora sim ele está com o gráfico com a cara que a gente queria de uma hipérbole está certo com o eixo principal no sentido horizontal como a gente esperava então aqui está a nossa fronteira de variância mínima talvez vocês queiram mudar um pouquinho esse gráfico a posição dele vocês podem clicar com o botão direito de novo clicar em mover gráfico e colocar ele para uma nova planilha ele vai ser um gráfico em uma planilha específica aqui o gráfico 1 nossa fronteira de variância mínima então construímos o gráfico da nossa fronteira de variância mínima usando a nossa primeira abordagem agora vamos fazer uma segunda abordagem e nessa segunda abordagem a gente pode usar dois resultados teóricos que a gente já explorou quando está fazendo exercício com R o primeiro deles é que nós vimos que se eu tenho duas carteiras sobre a fronteira de variância mínima todas as outras carteiras ou todos os outros pontos sobre a fronteira de variância mínima podem ser entendidos como carteiras que são combinações afins dessas duas carteiras iniciais é uma carteira composta por essas duas carteiras e exclusivamente por essas duas carteiras esse fato nós já temos duas carteiras nós já calculamos a carteira de variância mínima não condicionada e a carteira de variância mínima condicionada a uma rentabilidade requerida de 9% agora vamos lembrar um outro fato que nós exploramos quando a gente estava falando se eu tiver uma carteira com dois ativos a relação entre rentabilidade esperada dessa carteira e desvio padrão dessa carteira seria dada por essa expressão aqui na qual nessa expressão aqui as variáveis são efetivamente a rentabilidade esperada eu desvio padrão esse sigma 1 essas covarianças sigma 1 sigma 2 2 sigma 1 2 eles são dados são parâmetros do nosso problema em particular a gente pode chamar vou mudar aqui a gente pode chamar esse esse coeficiente aqui essa primeira fração que está multiplicando r ao quadrado a gente pode chamá-la de a e a segunda fração que está aqui multiplicando a rentabilidade esperada sem estar elevada ao quadrado sem rentabilidade esperada elevada à primeira potência a gente pode chamar de b e finalmente a última fração que não está multiplicando r a rentabilidade esperada nem elevada ao quadrado nem elevada a 1 a gente pode chamar de c de tal maneira que agora a nossa relação entre o sigma r e o r barra pode ser expressa dessa maneira eu tirei a raiz quadrada dos dois lados notem que como o sigma r ao quadrado é positivo o lado direito vai ser sempre positivo também eu vou ter sigma r igual a raiz quadrada de ar ao quadrado menos br mais c então a gente pode usar esse modelo o que a gente vai ter que calcular é simplesmente quem é a quem é b quem é c e o restante fica fácil bom para calcular a, b e c de quem eu vou precisar eu vou precisar da variância da nossa carteira de ativos de variância mínima vamos supor que essa aqui seja o ativo 1 a variância da nossa carteira de ativos de variância mínima condicionada a rentabilidade de 9% e a covariança entre as duas carteiras de ativos a variância das duas carteiras de ativos eu tenho eu não tenho a covariança entre as duas carteiras de ativos a gente vai ter que calcular eu vou precisar da rentabilidade esperada de cada carteira de ativos essa rentabilidade esperada eu tenho e é só disso que a gente vai precisar então eu vou usar essa fórmula aqui vou voltar para o Excel quando a gente precisar consultar essa fórmula a gente volta para cá bem voltando ao Excel uma das vantagens que a gente vai ter aplicando a fórmula que a gente acabou de ver é que essa tabela de dados que a gente acabou de gerar como simulação normalmente ela gera um custo de desempenho no Excel se vocês tiverem uma planilha a medida que a planilha do Excel vai ficando mais complexa essa tabela de simulação vai ficando muito mas muito pesada mesmo e pode ficar impraticável do método que a gente vai usar agora ele fica bem mais ágil bom mas para aplicar esse método aqui eu vou precisar criar primeiro variáveis que a gente ainda não tinha não tem na nossa planilha que são o que a variância do ativo a covariância entre a rentabilidade esperada da carteira de variância mínima e da carteira de variância mínima condicionada a 9% que eu vou chamar aqui de sigma 1,2 mas na ausência da letra grega eu podia até formatar para aparecer a letra grega eu vou chamar de S1,2 tá certo e é claro os parâmetros da nossa expressão A, B e C além disso vai ser conveniente a gente dar nome para as variáveis que a gente já tem nomes que pareçam com as fórmulas com as variáveis como estão notadas na fórmula teórica que a gente acabou de ver então vamos chamar a célula que contém a rentabilidade esperada da nossa carteira de variância mínima de R underline 1 se eu colocar R1 na caixa de nomes o R vai nos levar para a célula R1 para ele saber que é um nome mesmo eu preciso fazer alguma coisa que deixe diferente de R1 eu estou optando por deixar R underline 1 para indicar o nome da rentabilidade esperada da carteira de variância mínima e a variância dessa carteira de variância mínima eu vou chamar de S underline 1 1 de sigma 1 eu vou fazer a mesma coisa para a nossa carteira de variância mínima condicionada a rentabilidade esperada dessa carteira de variância mínima condicionada eu vou chamar de R underline 2 e a variância dessa carteira de variância mínima condicionada de S underline 2,2 então essas variáveis aqui, voltando lá para a nossa para a nossa carteira elas correspondem ao R1, R2 aqui, o sigma 1 é o nosso S11 o sigma 2,2 é o nosso S22 o que a gente não tem, como eu havia dito para vocês, é o sigma 1,2 que eu vou chamar de S12 então vamos calcular esse sigma 1,2 aqui na nossa planilha do Excel como é que eu vou calcular a covariança entre a carteira de ativos de variância mínima e a carteira de ativos de variância mínima condicionada, uma rentabilidade de 9% para calcular essa covariança o que eu vou ter que multiplicar eu vou ter que multiplicar primeiramente a matriz transposta, o vetor transposto dos pesos de uma das carteiras pela matriz de covariança e multiplicar esse resultado pelo vetor de pesos da outra carteira, então eu vou usar duas vezes alinhadamente a função matriz multi na primeira vez eu vou multiplicar a transposta dos pesos de uma das carteiras posso usar a carteira de variância mínima então vou usar a função transpor WCVM que são os pesos da carteira de variância mínima isso eu vou multiplicar pela matriz de covariança e o resultado desse produto eu vou multiplicar pelo pelo vetor de pesos da carteira de variância mínima condicionada WCVMC e aqui eu vou ter então a covariança entre as duas carteiras vamos chamar essa covariança de S underline 1, 2 então eu posso colocar isso na fórmula fica mais fácil e agora então vamos calcular na cada um daqueles parâmetros A, B e C então quem que era o parâmetro A o parâmetro A era S1, 1, 1 sigma 1, 1 mais sigma 2, 2 menos duas vezes sigma 1, 2 dividido pela diferença entre as tentabilidades ao quadrado então vamos ver se eu lembro aqui então eu vou fazer é igual ao sigma 1, 1 mais sigma 2, 2 menos duas vezes sigma 1, 2 dividido pela diferença entre as tentabilidades R, 1 menos R, 2 R, underline 2 ao quadrado do enter e a gente pode chamar isso aqui de A só que eu vou ter um problema se eu chamar isso de A eu já tinha dado o nome A para uma matriz então novamente para eu usar a letrinha A mas não repetir o nome senão vai causar confusão no nosso modelo eu vou chamar de A underline e para manter a consistência a próxima variável eu vou chamar de B underline e a última de C underline também então está aqui a nossa célula A então eu fiz sigma 1, 1 mais sigma 2, 2 menos duas vezes sigma 1, 2 dividido pela diferença das tentabilidades ao quadrado a gente pode ir para a nossa a nossa slide confirmar se era isso mesmo e passar para a fórmula da B então está aqui está confirmado sigma 1 mais sigma 2, 2 menos duas vezes sigma 1, 2 sobre R, 1 menos R, 2 ao quadrado o parâmetro B é duas vezes R, 2 vezes sigma 1, 1 mais R, 1 vezes sigma 2, 2 menos sigma 1, 2 dividido por R, 1 mais R, 2 tudo isso vai ser dividido por R, 1 menos R, 2 ao quadrado então é mais lembrar o numerador R, 2, sigma 1, 1 R, 1, sigma 2, 2 menos sigma 1, 2 R, 1 mais R, 2 então vamos ver se a gente acerta aqui então é duas vezes R, 1, vezes sigma 2, 2 eu não lembro se começava mas vai dar na mesma mas R, 2, vezes sigma 1, 1 menos duas vezes sigma 1, 2 eu acho que não tinha esse menos duas vezes vamos checar não tinha menos duas vezes é simplesmente menos sigma 1, 2 veja que eu comecei R, 1, sigma 2, 2 mais R, 2, sigma 1 não faz diferença mas aqui sim aquele 2 não tinha sigma 1, 2 vezes R, 1 mais R, 2 sigma tudo isso dividido por R, 1 menos R, 2 elevado ao quadrado apenas checando é menos sigma 1, 2 R, 1 mais R, 2 mesmo então acho que a gente está com a fórmula certa multipliquei por 2 está tudo bonitinho ok falta só então o nosso parâmetro C vamos olhar de novo o nosso parâmetro C R, 2 ao quadrado vezes sigma 1, 1 mais R, 1 ao quadrado vezes sigma 2, 2 menos R, 1, R, 2 sigma 1, 2 e o denominador é o mesmo então R, 2 ao quadrado sigma 1, 1, 1 mais R, 1 ao quadrado sigma 2, 2 menos 2 vezes R, 1, R, 2 sigma 1, 2 igual R, 2 elevado ao quadrado vezes sigma 1, 1 mais R, 1 elevado ao quadrado vezes sigma 2, 2 menos 2 vezes menos 2 vezes não menos sigma 1, 2 que multiplica R, 1 aqui é a fórmula vamos ver mais uma vez duas vezes R, 1, R, 2 sigma 1, 2 então estava colocando errado lá duas vezes tinha 2 mesmo eu só tinha duas vezes duas vezes R, 1 vezes R, 2 vezes sigma 1, 2 e tudo isso vai ser dividido aquele denominador R, 1 menos R, 2 elevado ao quadrado então agora nós já temos o parâmetro e agora eu consigo montar essa já temos os parâmetros que a gente quer vamos chamar esse segundo parâmetro de B underline a gente já tinha chamado primeiro de A underline e o terceiro de C underline e agora a gente pode montar uma tabela equivalente que a gente tinha montado anteriormente primeiro a rentabilidade esperada R, 2 depois a variância mínima eu vou até fazer o contrário para já ficar dando a ordem para quando a gente jogar o gráfico eu vou colocar primeiro a rentabilidade esperada depois variância mínima mínima aqui então eu vou fazer a coluna de rentabilidade esperada começa com 13% e cada célula para baixo eu vou pegar de cima menos 0,15% ou 0,0015 como vocês quiserem copio essa célula até a célula até a célula 134 lá embaixo e aqui daí a variância a rentabilidade esperada está oscilando entre menos 13 e menos 2% e o que eu vou fazer aqui é inserir a nossa fórmula então agora a nossa fórmula ficou fácil vocês viram só lembrando aqui voltando lá para a nossa nossa transparência sigma r a variância vai ser igual a a vezes r ao quadrado menos b vezes r mais c raiz quadrada disso então eu vou pegar aqui a gente vem aqui vou escrever aqui a vezes r é essa célula aqui do lado essa aqui eu não vou dar nome elevado ao quadrado menos só que o a aqui ele tem que estar com um underline senão ele vai pensar que é a nossa matriz a underline menos b underline também senão ele vai pensar que é um vetor que a gente tinha criado lá vezes a nossa célula aqui ao lado mais c underline e isso tudo eu preciso colocar em uma raiz quadrada então vou usar aqui raiz a função raiz abro parênteses fecho parênteses ao final e ele calculou vou pedir para ele copiar tudo lá para baixo então veja que ele calculou o mesmo valor que a gente está aqui 033796 033796 se eu arredondar adequadamente então ele calculou aqui os valores e vocês podem checar que ele está calculando os mesmos valores está dando certinho para a gente funcionando bonitinho isso aqui é bem mais rápido se vocês perceberam já na nossa planilha que não é uma planilha muito complicada o Excel ele está demonstrando que demora algum tempinho aqui para calcular essa tabela aqui que é essa tabela de dados porque sempre que eu faço uma conta nova ele recalcula essa tabela ele não é muito eficiente para calcular essa tabela então agora vamos pedir para o Excel fazer o gráfico desses nossos novos dados são os mesmos mas só para a gente ver que vai dar a mesma coisa como a gente deveria esperar então deixa eu só pedir para ele mostrar todos os nossos recursos aqui eu vou inserir gráficos eu quero um gráfico de dispersão com curva aqui a gente já mostrou a curva que está com a curva com a cara da curva que a gente queria aqui está o nosso gráfico eu vou salvar eu vou mover esse gráfico para uma planilha a parte nova planilha e pronto a gente tem aqui o gráfico 2 mas que efetivamente é igual ao gráfico 1 tem aqui só uma diferença porque o gráfico 1 está sem título e o gráfico 2 está com título então se eu tirar o título do gráfico 2 ele deve ficar mais ou menos mais ou menos com o mesmo espaçamento então eles vão ficar quando eu mudar aqui de aba vocês não vão nem perceber que houve mudança é o mesmo gráfico então claro esse último processo que a gente usou aqui para fazer as contas ele é um pouco mais trabalhoso eu acho ele mais claro eu particularmente não gosto muito dessa tabela de dados do Excel porque eu acho meio confuso como ela é criada mas ela funciona bem é um recurso útil então era isso nesse vídeo era o que eu queria fazer com vocês mostrar como a gente podia estimar pontos sobre a carteira de variância mínima condicionada a partir de uma matriz de covariância e dos vetores de rentabilidade esperado a partir do Excel nós fizemos isso então usando o R como ferramenta e agora usamos o Excel como ferramenta ok então é isso aí e até o próximo vídeo onde nós vamos começar a falar da teoria da carteira ótima e... e aí e aí que a gente